Estamos aqui na RN 041, trecho que liga Santana do Matos à Serra de Santana, aos municípios de Tenente e Laurita de Lagoa Nova. Parabéns ao Poder Público, à Prefeitura Municipal de Santana do Matos, pelo serviço de rosto na estrada carroçável que liga Santana do Matos à Serra de Santana. A 041, uma RN bastante trafegável e parabéns aos usuários que se sentem prestigiados. É a gestão municipal de Santana do Matos, fazendo o rosto da RN que liga Santana do Matos à Serra de Santana.